Bem-vindo e bem-vinda você que está ao vivo conosco aqui na Jovem Pan, no rádio e também no YouTube. E sabe qual que é o primeiro assunto que a gente vai trazer para vocês? Depois de cerca de dois meses de trabalho intenso, consultorias, reuniões, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que o lançamento da nova regra fiscal só será anunciado depois que ele voltar da China. E aí eu tenho uma informação muito importante que eu apurei agora há pouco com uma fonte muito próxima do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele teve uma reunião reservada ontem com o presidente Lula justamente para falar desse novo arcabouço fiscal. E além de discutir as regras, de colocar às claras muitas das dúvidas de Lula sobre esse novo teto fiscal, a Langane, que já aparece conosco na tela, eles chegaram a um acordo ali também de que o ideal seria anunciar esse novo projeto depois do retorno do presidente à China, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também viaja para o país com essa caravana no próximo sábado. E aí, para o presidente Lula, não faria sentido algum ele lançar esse projeto a público e depois viajar sem poder debater, sem poder esclarecer as muitas das perguntas que serão feitas. O que você acha dessa estratégia de Lula? Alangane, muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Eu acho que o arcabouço fiscal já deveria ter sido discutido há muito tempo. Quanto mais demora para ser lançado e discutido perante a sociedade, perante o Congresso Nacional, há efeitos práticos no mundo real. Taxas de juros permanecem elevadas. Não estou falando da taxa do Banco Central, estou falando das taxas praticadas no mercado de derivativos, no mercado de títulos públicos. O dólar fica num patamar elevado porque tudo isso é uma incerteza. E muitos economistas que apoiaram o Lula vêm fazendo críticas a medidas e as sinalizações que ele vem tomando, principalmente do lado fiscal. Então, existe uma grande desconfiança do mercado financeiro de como será esse arcabouço fiscal. Ele tem que tirar isso logo da frente, debater isso com a sociedade e propor um arcabouço fiscal que seja muito próximo daquele proposto no governo Temer ainda, que colocava um freio no gasto público e foi responsável para trazer o superávit primário em 2022, algo que não ocorria desde 2014. 2014.